Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da edição ilustrada e inédita no Brasil de Contos Inacabados. Chegou aqui em bolsão um pacote contendo a edição ilustrada e inédita no Brasil de Contos Inacabados enviado pela HarperCollins Brasil. A edição ilustrada de Contos Inacabados foi lançada em 2020 no exterior e chegou agora em outubro de 2023 no Brasil. Ela contém ilustrações dos três principais ilustradores tolkienianos, Alan Lee, John Howe e Ted Nasmith. São 18 ilustrações coloridas e mais alguns esquetes nas aberturas das partes. A editora já tinha lançado uma edição maravilhosa e de luxo de Contos Inacabados em 2020. Mas sem essas ilustrações. Ela também é maravilhosa. Olha só, tem unboxing aqui no canal dessa edição de 2020. A nova edição, a Ilustrada, mantém o mesmo padrão de acabamento da edição anterior e os mesmos textos. Basicamente o que muda são as inclusões das ilustrações. A edição ilustrada especial está à venda somente no site da editora HarperCollins Brasil e tem uma tiragem limitada. Por enquanto não é possível encontrar em sites como Amazon e Submarino. Só uma dica, fique até o final do vídeo que eu tenho um cupom de desconto muito especial pra vocês. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, mais uma vez pro Rafael aqui. Já tô acostumado já, tô chegando aqui. Eu tô quase mudando meu nome, colocando desse PH aí. O importante é chegar né galera. O importante é essa maravilha, essa preciosidade chegar né. Essas preciosidades né, que a HarperCollins envia aqui pro bolseiro, seu amigo de sempre, o bolseiro. Não é o Romerinha não. Vamos lá. E olha só que maravilha. Eu vou tirar aqui. Aqui dá pra fazer um cortinho. Aqui tem aquele cortinho de leve. Do modo troll né, vai chegar rasgando tudo. E olha só. Que maravilha. Ficou muito bonita essa edição, parroda. Lembrando que é aquele padrão HarperCollins. Capa dura, maravilhosa. Hot Stamp dourado. Aqui no título, Contos Inacabados. E tem um alto relevo, o nome do Tolkien aqui, com ilustrações de Alan Lee, John Hall, Ted Mesmer. Muito bom. E olha só essa embarcação númenoriana. Acredito que é de Arpharazon né. Aqui a lombada. Tem o Hot Stamp dourado. E tem a continuação aqui. Então foi essa um pouco a minha dúvida, qual que é a do Arpharazon. Não é só essa. Porque essa ilustração está quase completa na capa e contra capa aqui. Olha só que maravilha. Ficou muito linda. Mas eu sei que essa ilustração aqui, pelos traços né, é a do Alan Lee. Vamos abrir aqui. Não façam isso com o livro tá. Não é legal abrir dessa forma. Eu não costumo fazer isso. Mas estou fazendo por vocês aqui. Vamos lá. Então eu mantenho aquele padrão de contos inacabados né. Da primeira edição da HarperCollins aqui no Brasil. O mapa. Então tem aqui a ilha de Númenor. Agora sim ó. Temos aqui o sumário. Olha só as ilustrações. Então já dá pra saber aqui que nós temos de ilustrações pelo menos coloridas né. Dezoito. Mas nós temos algumas ilustrações no estilo sketch iniciando algumas partes aqui. Ou iniciando as partes. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma folheada. Então basicamente igual a edição anterior né. O miolo é igual. O texto é o mesmo. Porém tem o acréscimo das ilustrações. Algo que acontece com o Hobbit ilustrado pelo Alan Lee. Mesmo o miolo. Mais o acréscimo das ilustrações. Olha só essa ilustração linda. Acredito que é do Alan Lee. Eu acho que o lance aqui agora. É descobrir de quem que é quem aqui. Qual a ilustração. Porque. Ah tem aqui ó. Olha que legal. Voltei aqui. Então a gente sabe que qual que é do Alan Lee. Do mesmo filho do Hall. Tá vendo? Só que. Tem que voltar aqui pra consultar. Por exemplo. Eu acho que essa é do Alan Lee. Tá na página 57. Então do Alan Lee. Acertei. Mas é legal a gente ficar tentando adivinhar né. Pelo traço aqui. Do Alan Lee. Eu acho que é mais fácil de saber. E do Ted Nesmith. O do John Howe. Ele tem um traço. Ele consegue fazer algo parecido com o traço do Alan Lee. Tem algumas ilustrações dele. Porque ele faz bastante sketch também. E ele também tem um tipo de pintura. Parecida. Um pouquinho assim. Lembra um pouco também do Ted Nesmith. Ele consegue misturar os dois né. Então dá pra confundir. Deixa eu colocar o fitilho aqui galera. Nas ilustrações. Aproveito e já mostro o fitilho pra vocês. Tá. Cadê? Cadê? Tá difícil achar. Ele tá dobrado. Aqui. Achei o fitilho. Olha. É um fitilho prateado. Um prata. Um pouco escuro né. Então já vou colocar ele aqui nas ilustrações. Vou tentar adivinhar aqui. Qual a ilustração. De quem é o ilustrador né. E a gente volta na página e confere. Vai. Vamos lá. Vamos. Aleatório aqui. Algumas eu já conheço né. Olha. Esse traço aqui. Essa ilustração eu nunca tinha visto. Mas eu já sei que o traço é do Alan Lee. 179 a página. 179 do Alan Lee. Então. Beleza. Vou pegar outra aqui. Essa aqui tava fácil. Vocês vão falando aí. Olha. Essa daqui. É do Ted Nesmith. Esse traçado. Essas paisagens que ele faz. E também. Não vou nem ir na página. Porque ó. Tem uma cola aqui. Mas não. Eu não colei não tá. Mas. O Ted Nesmith. Ele assina. Aqui. Então é dele mesmo. Vamos ver outra aqui. Ah. Essa daqui. Ó. Não tem assinatura. Não vi. Não. Na verdade tem. Aqui é Ted Nesmith também. Não vai dar pra brincar com isso daqui. Quando for do Ted Nesmith. Né. Vamos ver se a gente acha alguma do John Howe aqui. Ah. Aqui. Olha só que legal. Nas partes. Quando começa uma parte. Tem. Um. Esquete aqui. Preto e branco. Acredito que seja do Alan Lee. O Alan Lee que tem esse estilo aqui. Né. Mas o. Como eu falei. O John Howe também. Faz alguns esquetes. Né. Ó. Essa daqui. É do Alan Lee. Eu acho que não vou nem conferir. Porque ele também faz essas molduras. Mas. Pra mim tudo inédito. Sabe. Não. Não tinha visto essas ilustrações ainda. Essa daqui tá com cara de John. De Ted Nesmith. Tá aqui ó. Tá assinatura dele. Beleza. Essa aqui eu acho que é do. A Galadriel. E seu marido. Que ele bom. Quer ver ó. É 341. 341. Galadriel e Kelevorn. No lago. Nenuniar. Então é isso mesmo. E olha só como ele desenhou. O Kelevorn. Cabelo bem. Platinado né. Um cinza ali. Meio platinado. Franjinha. Né. Bem moderno esse Kelevorn aqui. Mas vamos lá. Ó. Isso aqui bem legal. Essa é Alan Lee com certeza. 459. Alan Lee. Um encontro casual. Tá aqui ó. Vamos ver. Ah. Essa aqui é John Hall. Com certeza. Ele gosta bastante desse tipo de pintura. E é bom saber que ele. É porque geralmente a gente vê na internet. As pinturas de John Hall. E sem essa moldura. Eu achava que era só o Alan Lee que fazia esse tipo de moldura né. Então. Dá pra saber que o John Hall também faz. Então. 487. John Hall. Caçada. A caçada do anel. Olha só. Isso aí. Aqui outra parte. Com outro sketchzinho aqui. Legal. Interessante com o Alan. Ele faz muita gente meio que careca assim. Não sei se vocês têm notado isso. Quando ele desenha as pessoas. Principalmente as pessoas mais velhas assim. Geralmente ele deixa ela um pouco calva né. Mas. Tudo bem. Então é isso galera. Ficou muito linda essa edição. Maravilhosas. As ilustrações. Lindas demais. Mostrei algumas aí pra vocês. O miolo continua o mesmo. Mesma tradução. Termina aqui. Olha só. Um elmo numenoriano. E o mapa aqui na Terra-média. Aqui no fim da Terceira Era. Finaliza aí. Então ficou muito lindo mesmo. Contos inacabados. Agora nós temos. Com ilustrações de Alan Lee. John Howe. E Ted Nesmith. Mais uma edição surreal pra conta. Foi uma grata surpresa esse lançamento. E como sempre. A editora mantendo o alto padrão dos livros de Tolkien. Dos livros do Legendário. Temos ilustrados os três grandes contos. A Queda de Númenor. O Hobbit. O Senhor dos Anéis. E Contos Inacabados. Mas a HarperCollins já soltou um spoiler. Em breve teremos por aqui o Silmarillion ilustrado. Acredito que seja com as ilustrações de Ted Nesmith. Já disponível na gringa desde 1998. Eu tenho essa edição britânica de O Silmarillion ilustrado por Ted Nesmith. Uma edição muito bonita mesmo. Muitas ilustrações. Olha só. Mas me conta aí. O que vocês acharam desse lançamento surpresa? Além de ler os textos maravilhosos do Professor Tolkien. Podemos apreciar essas artes surreais. Se você quiser adquirir essa edição. Na descrição está o link do site da HarperCollins Brasil. E para quem chegou até aqui. Como prometido. Eu consegui um presente para vocês. Um cupom de 20% de desconto. Nessa edição ilustrada de Contos Inacabados. Então utilize o cupom. Bolseiro 20. Para garantir esse desconto. Corram. Porque o cupom está válido até 12 de novembro. E eu sei que você está sentindo falta de alguém. Mas um mago nunca se atrasa. Olha só quem está aparecendo por aqui. O Gandalf do like. A única coisa que o Gandalf está te lembrando. É de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. E é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês. A metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que merecem.